Mini quibe recheado na air frier. Ingredientes 250 gramas de trigo para quibe. 250 gramas de queime moída, passada duas vezes. 500 mililitros de água fervendo. 1,5 colher de sopa de farinha de trigo. 1,5 cebola ralada ou triturada ou triturada ou 1 colher de sopa de azeite. 1 dente de alho amassado ou triturado. 1 pitada de pimenta do reino ou branca. 2 colheres de sopa de cheiro verde bem picadinho. 300 gramas de provolone cortado em quadradinhos. Sal e hortelã a gosto. Preparo. 1, coloque o trigo para quibe em uma tigela funda e junte a água quente. Deixe descansar por uns 20 minutos, depois escorra o excesso de água o máximo possível. Coloque novamente na tigela. 2, pré-aqueça a air frier. Gire o timer para 5 minutos e programe a temperatura para 200 graus. Quando a air frier atingir a temperatura ideal, a luz verde se apagará. 3, acrescente todos os outros ingredientes, menos os cubos de provolone, e misture bem com as mãos até ficar uma massa homogênea. Molde os bolinhos no formato de quibe, colocando um cubo de provolone no centro de cada um em reserve. 4, coloque metade dos quibes no cesto da air frier e programe o timer para 15 minutos. Transfira para uma travessa ou bandeja e prepare o restante dos quibes. 1, 2, 3, 2, 1 eёт. 2, 3 eёт. 4, 2, 1 eilt na linha e percebeu. Obrigado.